Falando sobre o Pesolano, que recusou até projetos com salários maiores para permanecer no Cruzeiro, o Pio falava que poderia ser um grande reforço, é o maior reforço do Cruzeiro para a Série A. A continuidade do trabalho do Paulo Pesolano é o grande trunfo do Cruzeiro para a disputa da Série A. O sucesso do Cruzeiro na primeira divisão vai passar muito por esse homem que, claro, foi muito bem na Série B, agora será testado num nível muito maior de competitividade, enfim, um nível muito maior de qualidade dos adversários, o nível de enfrentamento sobe muito, mas para mim o maior trunfo do Cruzeiro na Série A é a sequência do trabalho do Pesolano. Pesolano que pegou um Cruzeiro com futebol voluntarioso, dá para a gente colocar aqui um time extremamente técnico, ele é um mérito mesmo do treinador nessa temporada. Muito, mérito de fazer com que os caras comprassem o projeto, com que os caras fossem extremamente disciplinados ao que ele pedia dentro de campo, ao fazer com que eles, os jogadores, muitas vezes compensassem a falta de qualidade técnica com raça, com entrega, com dedicação, e isso numa competição como a Série B, que é tão equiparada, que é tão difícil e que é tão física, muitas vezes, né, o jogo da Série B muitas vezes é um jogo muito físico e pouco técnico. Então essa luta, essa dedicação que ele conseguiu extrair dos jogadores foi algo que com certeza fez a diferença para o Cruzeiro. Agora a tendência é que ele tenha um nível de enfrentamento de maior qualidade na Série A, mas que ele tenha em mãos também um time com mais qualidade para trabalhar. E um dos outros, dos muitos méritos do trabalho do Pesolano, mas esse para mim é um dos mais significativos, foi ter recuperado o DNA do Cruzeiro, foi ter feito o Cruzeiro jogar bola novamente de forma ofensiva, pressionando o adversário, sem ser um time acuado em campo, como foi nas duas primeiras temporadas que disputou a Série B. Música 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 Música